E aí Caraca de bolas Vai lá bacana, eu vou te esperar aqui, tá? Vai lá, vai lá, vai lá Oi, tudo bom? Vai lá de novo, eu vou te esperar aqui, tá? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Oi, tudo bom, tudo bom? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Festa e volta é muito difícil Consegui Que lor ruim da porra Amar Ah, vai de crer Onde é que eu tô? Olha, você vai vendo o gerador aqui, tipo, 90% foda-se, tá ligado, gente? Nossa Tem o gerador aqui Para, para, eu tô passando mal Ai, 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 ai Ó, mas, 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 vai Fica na tua, velho Eu quero te matar, velho Eita, porra Todelada As peca na tua, assim, mas, 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 eu não quero ver Meu Deus Meu Deus A rapaziada vai ir pra lá, né Depois de um mesmo fazer só lá Vou deixar você correr, vai Vai deixar meu ovo, seu moleque Você tá sem machado, babaca Errou a porra toda Tá esperando o que aí, moleque? Tá louco? Não Não, não tem como Não, que porra é essa, cara? Não, que que é isso, cara? Não é possível, não é possível, não é possível Não é possível Não, você não fez isso Que tóxico, velho Não, você não vai me bater Você não vai me bater Tanca, 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 tanca Puta que pariu Ai, pulei Nossa Ai, 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 ai Quase pegou Quase pegou Vou dar fake, hein Ah, não Toma Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Toma Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Mais um Ai, 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 para, para, não pula Ah, agora eu vou pular, velho Nossa Fake com a janela bloqueada Janela bloqueada Nossa Com a janela bloqueada Vai, vai, vai Toma Só tacar Ah Porra, pensei que isso não acontecia mais, velho Só tá vendo, né É Mas não conseguiu desviar Palma que não tá vindo daqui já, ó Pô, com licença aí Bacana, por favor Você tem BT fake, velho Ai Nossa, cenouras Usa o dash, usa o dash Ai, ai Opa Corre, Claudinho Eu te salvo, toma Ai, sustinho Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus Meu Deus, não tem janela Sustinho Nossa, meu Deus Que isso, que isso Ai, 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 ai Pulei 180 Nossa Valeu, obrigado pelo falo também, Nygma Tamo junto, velho Bem-vindo Ai, ai aş Ali, não é possível, velho Acabou a minha também Meu Deus Deixa eu te parar, deixa eu te parar Não é possível, não é possível Não é, não, ele tá brincando, ele tá zoando Ele tá zoando, ele tá zoando Caralho, ele tá aqui Acho que vai ativar o tinker dele aí Pulei De novo Se vocês tivessem uma drena ia ser da hora Tá, abriu o portão lá daquele Olha só Olha só Você do Ah não, cara, olha só Que box é essa, cara? É de box da Hunter, isso aí é Quitou, quitou, né? Que quitou meu ovo? Tá louco? Olha moleque, não tá se debatendo não, tu é burro? Cala a boca, moleque Porra Que pariu, moleque Vai, valendo, valendo, valendo Vai, vai, seu É isso, bacana Tu não deu nem uma gingadinha agora? Tá demais, hein, bacana Tá não, bacana Tá muito imprevisível, hein Que porra é essa? É, bacana Tá se achando pirocudo aí Ele vai me derrubar Ai, bota o melhor mapa Ah, moleque Você tá de brincadeira, moleque Ah, esse é merda lá Aham, pra ti Ah, moleque Você é muito cagado, cara Meu Deus Vai, 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 vai Meu Deus Ah, não, você usou dead art Que dead art, moleque? Ninguém usa dead art aqui, não, moleque Você vai ficando doido, cara Não pode abrir, né Ah, pera Meu Deus Ah, moleque Eu já sei Eu já sei que você fica fazendo isso Relaxa Ah, não Que desgraçado Porra Eu já sei que você fica fazendo isso Muito inc président Eu já sei que você vai ficar saindo Gão Ninguém